Em dezembro de 2020, apresentamos o projeto de indicativo de lei número 45, que trata sobre a criação de um fundo estadual para a conservação e manutenção das rodovias estaduais, as nossas PIs. Esse fundo será formado por recursos arrecadados do IPVA e também do ICMS. No caso do IPVA, 4% do que é arrecadado com o IPVA no Estado vai ser destinado para fomentar esse fundo, como também 4% do que é arrecadado do ICMS estadual relativo a combustíveis e derivados vai também fomentar a criação deste fundo. Então, é uma ideia que nós tivemos, o nosso mandato, em parceria com a nossa assessoria e apresentamos esse indicativo de lei, foi nesta semana aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e a gente espera que, diante desse momento que nós estamos vivenciando de problemas nas estradas estaduais, a gente apresentando esse projeto de lei com certeza vai trazer essa ideia para o governo do Estado e a gente espera que o plenário da Assembleia Legislativa, como também o governo do Estado, acate essa nossa iniciativa que com certeza vai ser fundamental para a gente dar melhor trafegabilidade às estradas estaduais, dar mais segurança aos condutores e com certeza melhorar a vida das pessoas.